Fala rapaziada, Geração Gamer na parada, mais um episódio da nossa Master League no PET eFootball 2023. O que será que nos aguarda nessas últimas horas da janela de transferência? No último episódio chegou aí o Juan Quinteiro, ele já fez sua estreia, ex-jogador do River Plate, o colombiano é o nosso novo camisa 10. Mas vocês sabem muito bem que a gente vendeu o Guga e precisamos principalmente de um lateral direito. Temos 98 milhões, mas olha o Montiel, a gente reduziu bastante a oferta por ele, está em 147, mas se pedirmos para baixar mais, teremos 11% de chance de contratar. Então, sem chance alguma dele aceitar, a gente vai ter que buscar outro lateral. Nossa última alternativa que temos, cara, é o Daniel Alves, ele foi jogar na vida real no futebol mexicano e aqui também está. Vamos ver se de repente ele topa vir para o nosso time. Ele recusou, hein? Temos oferta para vender o Sasha, excelente que a gente está sobrando o centroavantes. Bora vender antes do fechamento, 28 milhões é a oferta do Spartak Moscou e a gente está topando. Talvez com esse dinheiro dá para buscar um outro jogador. 4 horas para o fim, mano, agora é tudo ou nada. Podemos buscar aí o Fagner do Corinthians, ele está com 78 em overall e a gente tem 60% de chances de conseguir. Faltam duas horas e é tudo ou nada. Se ele não topar, já era para a gente. Houve uma atualização, quem sabe agora. E é isso, cara, está valendo uma fortuna absurda, 85 milhões, tu está brincando comigo. Como que a gente vai trazer mais temas, né, reforçar o time. Mas com 85 milhões, para um cara que está caindo em overall, é melhor a gente ficar só com o lateral mesmo. O Montiel a gente tenta na próxima de novo. Vamos seguir negociando com ele, quem sabe para a próxima janela, né. Ajustando os termos, a gente vai tentar abaixar essa parada toda, ó. Reduzir a transferência, ainda temos 85%. Uma hora para o fim, cara, ainda tem tempo de conseguir o Fagner. E de 85 caiu para 68%. Quase 20 milhões, aí sim, né, moleque. Vamos topar que não temos mais outro tempo, né. É agora ou nunca, Fagner é o novo jogador do Galo no último dia da janela. Seleção do mês, ó, se liga, Hulk e Pavon estão no time, mas mesmo o Pavon brilhando, é a hora do Pedrinho ser titular com 85 e over. E o Hulk está caindo, hein, desceu para 87, a idade já está pegando. Temos amistosos da seleção brasileira, mas como eu disse, a gente só joga, moleque, é a Copa do Mundo. Então simula amistoso contra a Alemanha, a gente é o técnico da seleção. Vencemos a Alemanha e também a França por 1x0. E temos agora a estreia na Sul-Americana. A gente não está na Liberta, é bom que fica mais interessante essa série. A gente tem que conseguir a vaga para a próxima, mas vamos aproveitar e tentar vencer a Sul-Americana, que também dá acesso a Libertadores. Estamos também na Copa do Brasil, que ainda não começou, e olhando na Sul-Americana, o nosso grupo não é fácil. Independiente, Del Valle, Deportivo Lara e a Luverdense. A Luverdense está aqui. Então eu acho que o nosso grupo é mais ou menos. São 12 grupos, olha, tem São Paulo, tem Paraná no outro grupo, o grupo 10. No grupo 11, o grupo K, né, tem o Atlético Paranaense e o Santa Cruz. Tem vários times aí nessa primeira temporada, times que nem na divisão Série B ou Série A estão. Tem aí no grupo L o Manaus, que é da divisão C, e o Central também está ali. No grupo 1 tem Internacional e o Boa Esporte. No grupo 2, cara, não tem Brasileiro. No grupo 3 tem o Joinville. E olha o grupo 4 aí com Vitória e o Porto de Pernambuco. No grupo 5, o grupo E, tem o Paysandu, Papão da Cruz U e o River do Piauí. No F tem Fluminense e o Flamengo, mas o Flamengo do Piauí, moleque. Olha o grupo 7 aí, tem São Bento e o Autos do Piauí também. E no grupo H tem o Oeste e é isso só. O resto a gente já mostrou. Com as negociações e tudo mais, ao final da temporada, a gente vai ganhar meio bilhão com direitos de transmissão dessas três competições. Mas tem muitos gastos aí pela frente, inclusive o salário 171 milhões. Janela fechou, não dá pra mudar a numeração, mas vai o Fagner pra ser titular e vamos deixar ele com a número 2. Mariano vai ser o banco. Pedrinho tendo a chance agora como o jogador da ponta direita titular, mas temos aí, é claro, o Pavão lutando por voltar pra essa vaga. Ele que arrebentou no último jogo, mas aí eu tô apelando pela questão de overall. Nesse início pra dar chance pro Pedrinho também e temos o Fagner fazendo sua estreia. É a Sul-Americana que começa a partir de agora. Esmaga o botão do like se você ainda não deixou o seu. Se inscreve aqui embaixo se você é novo. Ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra acompanhar os stories. Eu quase quebrei meu celular aqui. E também curtam Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile que tá bombando no YouTube. Tá viralizado aquele canal. Olha o elenco, véi. Bora pra cima, meu irmão. Tem bola rolando, independente Del Valle versus Galo na Sul-Americana. Os caras capricharam aí no cal, né? Tá a marca da área do escanteio, tá tudo ali bem sinalizado. Bola no Pedrinho, jogada em saia da Arana. Guilherme Arana é verde. É gol do Atlético Mineiro. Galo forte, vingador. Guilherme Arana abre o placar na Sul-Americana. Na boa bola, jogada ensaiada. O Pedrinho já dá sua primeira assistência. Aí o Pedro Vich. Jogada deles. Jemerson não tirou, voltou. Eberson, grande defesa. De olho que tem um escanteio perigoso, hein? Estratégia nossa é individual. Marcar homem a homem nessa bola aérea. Tirou o Eberson. Pedrinho tenta a sobra, voltou pra eles. Chute perigosíssimo. Bola no Pedro Vich. Vem Fagner. Bote cerqueiro do Fagner. Nath Fernandes com ela. Já tocou pro Pedrinho. Passe era de prima pro Hulk. Não deu bom, mas o Hulk brigou. Ficou com a sobra. Tá passando ali o Keno. Enfiada de bola pra ele. Forçamos o passe. Aí o Nacho. Pega a sobra dele com o Fagner. Encosta o Pedrinho. Tabela do ex-jogadores do Corinthians. Pedrinho vem pra cima. Tentou passar do Caicedo. Ele foi bem demais na marcação. Olha o zagueiro. Aí tem bola aberta na beiradinha ali, literalmente, do campo. O cara invade. Rolou pro meio. Caicedo. Junior Ralonso sensacional nesse desarme. O contra-ataque é do Galo Mineiro. Vem Hulk. Já viu o Pedrinho. Tape nele. Hulk passou. Pediu. Devolveu. Retoma aí pro Pedrinho. Vamos encarar. Encarou o Bruno Alves. Vai Pedrinho. Rola de calcanhar. Fagner na área. Cruzamento. Volta. Pedrinho tenta também. Bola era pro Keno. Rasga a defesa. O jogo tá movimentado. Aí o Jair. Dominando. Achando espaço. Ganhou essa pro Hulk. Bateu com desvio. Jogo é lá e cá, meu irmão. Vamos bater essa bola aí. No capricho. O Nátio Fernandes levantou pro Jair. A sobra deles não. Volta com o Fagner. Aí Nátio. Pra linha de fundo. Olhou pra área. Vai puxar o cruzamento. Encarou. A jogada é boa. No Pedrinho. Dele pro Fagner. Vai carimbar. Em cima da marcação. Pedrinho tá jogando bem. Tá certa pra cima. Por isso eu não vou tirar ele. Vamos colocar o Zaratio no lugar do Quinteiros. Que não tá muito bem hoje. E o Alain eu vou colocar no lugar do Nátio. Que cansa bastante. Dá uma revigorada no nosso elenco. Boa saída. Bora, bora, Galo. Aí esticada pro Zaratio. Hulk domina. Olhou o Keno. Dá pra bater Keno. Capricha Keno. Espalmou. Voltou o Hulk. Gol. Apertura. Gol do Atlético Mineiro. Galo. O forte vingador. Hulk. O segundo. 2x0 na estreia da Sul-Americana. Na altitude contra o Independiente. Aí o Hulk. Já olha a passagem. Bola pro Pedrinho. Vamos arriscar. Carimba Pedrinho. Que cacetada. Que golaço do Pedrinho. Gol do Atlético Mineiro. Galo. O forte vingador. Pedrinho. Pedrinho. Que cacetada. Acertou o nosso pontadireita. Pra mostrar que essa posição tá muito bem servida. Obrigado. Christian Pavon joga muito ali. Pedrinho tá amassando nesse jogo. Já deu uma assistência. E agora faz essa pintura. Juizão dá mais um acréscimo. Ele deu zero. Mas os caras tão indo assim mesmo. Tem bola esticada ali. Time do Galo já tá no chinelo. Ninguém aguenta correr nesse time mais. Bola acaba, mano. Bola pra frente. Fim de papo. 3x0. 2.700 metros. Não é pra qualquer um, meu irmão. Nota 8,5 pro Hulk e também pro Pedrinho. Os caras da partida arrebentaram literalmente. Sul-Americana começamos bem. 2.700 metros. Não foi páreo pro galão da massa. Batemos aí o Independiente. E agora temos o Deportivo Lara e a Luverdense. Olha, o Pedrinho não para de evoluir, mano. Arrebentou nesse jogo. Ele tá subindo muito em overall. Tá maneiro o estádio. Estamos no Independiente. O Horto, cara. América Mineiro mandando o campo aqui. A gente vem pra cima deles no patch criado em cima do PES 2017. Que, mano, tá fazendo um sucesso danado aí no YouTube. Galera empolgada pra esse jogo que deveria ser realmente o verdadeiro e-futebol. Bola rolando pro Clássico. Pra cima do América é Campeonato Brasileiro. Wellington Paulista vai receber nas costas do Nath. O Dominô vem o América. Sensacional, Everson. Esse canteio pro América. João Paulo na cobrança. Olhou aí pra área. Meteu bola. Conte. Quase. Mais um pouquinho pro Quinteiro. Aparece o Arana. Vamos, Keno. Vamos, Keno. Dominou. Olhou. Bateu já. E o som defende. Aloysio com ela. Nath Fernandes marcando. Travou na bola. Segue aí o América. Tentativa. Zé Ricardo cavou ela no berril. Sozinho. E não tá marcado. Impedimento é gol do América, mineiro. Wagner. Só na bola. Só na bola. Huck tá com ela. Já trabalha lá pro Quinteiro. Vai chegar pra bater. Huck apareceu. Ficou sozinho. Não. O Huck não perde um gol desse, velho. Eu não acredito. O Wellington Paulista tocou pro Aloysio. Devolveu. Júlio perdeu. Aí tem o berril com a posse de bola. Achou o Wellington Paulista sozinho. Na cara do Everson. Vamos com o Zaratio. Eu vou tirar o Pedrinho também cansado. Botar o Pavon. Esse é o elenco. Vamos dar uma chance pro Ademir também no lugar do Keno. Aí o Pavon. Acha o Ademir. Bola tocada pro Huck. Dominou. Olhou. Bateu. De novo. Ela passa muito perto. Olha a face do Jailson como tá maneira. Tá vantagem, hein, mano. Deu vantagem. Nath Fernandes aparece livre pela ponta. Encarou o Nath. Trouxe ela pra bater. Capricha o Nath. Explode na defesa. Sai da curtinha aí. O América segura. 1x0 como se fosse uma goleada. Querem tudo ou nada. Bola sobrando pro Aloysio. Agora já era, hein. Agora já era. Vamos fazer o pênalti. Para a jogada no pênalti, cara. Guilherme Arana dá o carrinho. Vai tomar o vermelho. O árbitro chega ali e tá expulso, hein. Tá expulso realmente o Arana. Pênalti pro América Mineiro. Não tinha o que fazer, né. Ele ia sair na cara aí do Everson. Bora, Everson. Vai defender, cara. Vai defender. Orlando Berril versus Everson. Nossa. Pulou em delay o Everson. A gente adivinhou o canto. Mas ele pulou. Que isso, né. Nem tem explicação. E esse resultado nos derruba pra décima segunda posição aí. São doze pontos. A gente tem seis, né. Duas vitórias, duas derrotas. E o jogo é aqui no Engenhão. Mais uma rodada do Brasileiro. Dessa vez enfrentando o Botafogo. A gente tá com o time titular. Menos o Arana, que tá suspenso pelo vermelho. Vai o Dodô no lugar dele. O time não desiste. A gente tá mordendo a saída de bola do Botafogo. Bola no Pedrinho. Limpou. Meteu o calcanhar. É boa jogada. Vai Fagner. Jogadaça do Galô. Gol do Atlético Mineiro. Galo forte e vingador. Vai Fagner. 1 a 0. Boa, moleque. Recebeu um bolão do Hulk também. E o Fagner já estreando no início desse episódio. E já metendo seu primeiro gol. Torceda do Botafogo. Começa a gritar, apoiar o time. Patrick de Paula achou o Xai. E empatou o jogo. Cara, sozinho nas costas do Dodô. Empate. Xai. O jogo tá bom. Tá movimentado. E o galão da massa vem de novo. Keno pediu na frente. Dominou nada. Já chegou pregando ela pro gol. A Gemerson. Caraca, olha aí o Gemerson fazendo lambança. O Everson quem salva. Por incrível que pareça, eu vou ter que tirar o Hulk, né? Tá a seta pra baixo. E vamos colocar o Allan Kardec aí pela primeira vez jogando com a camisa do Galo. Temos outras opções. Vamos deixar o time mais ofensivo. Vamos tirar o Jair e eu vou botar o Zaratio, cara. Pra gente jogar com dois meias atacantes nesse esquema aqui, ó. E vamos recuar o Nacho. Ele vai ser o único volante. Quinteiro desarmado ali. O Patrick de Paula tocou. Vem bola. Sensácio. Não, Everson. E o rebote de bola ainda sobra nas mãos dele. Vamos ligar lá que o Botafogo quase vira. Que bola é essa aí? A saída de bola do Everson é sensacional. Pedrinho livre. Achou o Keno. Quem vem junto na bagunça tentativa ali. Quinteiro ganhou. Olhou. Bola pro meio. Allan Kardec. Era de primeira esse chute. Vamos virar aqui. Aqui no esquema. No esquema. Capricha. Quinteiro preparou. Vem bomba. Tocou na barreira. Pedrinho. Pedrinho. Chegou na bola. Olhou o Allan Kardec. Meu amigo. A bola não passa pra ele. Vinícius Lopes tem o domínio dela. Achou o Xai sozinho. Xai perdeu. Olha o Fagner. Tomando essa. Na saída de bola. Nátio Fernandes. Olhou pro meio. Quinteiro. Já passou Allan Kardec. Achou o Dodô. Ah, Dodô. Jogo tá nos acréscimos. O Galo na pressão. Na batida. Vamos lá. Bola no Pedrinho. Já chegou. Olhou pra área. Caprichou. Opa. Derrubou. Seguiu o lance. Nátio tentou enfiada de bola ali. Vai sair em lateral. É mais um pro Galo. Cara, pode ser o último lance. Acha espaço. Nátio Fernandes. Quem tá no meio. É o Quinteiro. Já passou o Nátio. Esticou o Quinteiro, mano. Tá fora de forma. Vai de novo. Achou Allan Kardec. Girou Allan. Bateu. Defendeu o Pedrinho. Cruzamento. Tá marcado o impedimento do nosso ponta direita. O Allan Kardec aí no primeiro lance. Teve a chance do segundo gol, cara. Vai terminar o jogo aqui no Engenhão. O Galo pressionou. Martelou. Mais empate. Eu falei pra vocês que essa série seria hardcore, mano. O nível é muito difícil desse patch. O que deixa mais envolvente a cada jogo. Sete pontos aí. A gente sobe pra décimo primeiro. No momento, Corinthians e Flamengo duelam e disputam aí a liderança do brasileiro. Bragantino, Coche e Santos estão caindo. No caso aqui, são três rebaixados e três que sobem da série B, que a gente vai ver no próximo episódio. Tamo junto. E até mais, mano. O Pedrinho segue evoluindo. O Pedrinho segue evoluindo. O Pedrinho segue evoluindo.